E aí minha galera, mais um videozinho no canal, saindo daqui do bairro Lagoa Nova Avenida Antônio Basílio, Rua Antônio Basílio Vamos até a cidade galerinha, pega essa carona aí comigo Vamos pegar aqui a esquerda, Avenida Jaguarari Avenida Jaguarari com Antônio Basílio Vamos até a cidade, centro de Natal Vamos passar pelo Alecrim E vamos até a cidade Pega essa carona aí com a gente galera Não esquece de estar deixando aquele joinha para fortalecer o canal O shopzinho aí abriu agora há pouco tempo, várias lojas para alocar Alocações Jaguarari, centro Finalzinho demorado Vamos lá Vamos lá Pegar aqui a esquerda A Jaguarari, bairro Lagoa Nova Vamos até o centro da cidade Mostrar para vocês aqui o trajeto Eita que arrumação é essa desse rapaz aí Reclamar com ele Ele vai dizer que está certo Já Guarari com a Nevaldo Rocha Cruzamento Cruzamentozinho Hoje o sol está quente galerinha 12h30 12h30 da tarde Está muito quente aqui em Natal Bom para ir para a praia O solzinho chega a ferve nos braços Motorqueiro Motorqueiro Essa hora sofre galera Vamos Bernardo Vieira Antiga Bernardo Vieira Batizada como Nevaldo Rocha E vamos seguindo na Jaguarari Aqui a esquerda Avenida 3 Guarari com a Avenida 2 Guarari com a Avenida 2 Muito carro em Natal Todas as ruas que a gente anda O movimento é grande de veículo Carro, motos Aqui eu vou pegar aqui A esquerda galera Avenida 2 Saindo da Jaguarari Vamos para a Avenida 2 Sentido Alecrim Vamos lá Os cruzamentos Os cruzamentos são perigosos Ninguém quer dar a vez para o outro passar Vamos passar ali no centro do Alecrim galera Ao lado dos camelôs O pontozinho aqui dos taxistas Tem um supermercado aqui famoso na nossa cidade Aqui a nossa direita E mais um sinal Vamos aguardar Aqui é o supermercado galerinha E vamos direto Quase todos os sinais aqui de Natal São demorado Aqui a nossa esquerda tem Caixa econômica Aqui já começa a enganchar Aqui é o centro do Alecrim galera Vamos dar a preferência aqui O pedestre Tudo já é lojinha comercial aqui no Alecrim Aquela marquisa azul que tem ali na minha frente galera Os camelô Ali tudo é camelô ali galerinha Os ambulantes O movimento está fraco Porque essa hora muita gente já foi embora As lojas estão fechando Mas a maioria das lojas aqui é até 6 horas da tarde galera Na semana é até 8 horas Ou é 6 horas É 6 horas Até as 6 horas galera É muito carro viu galera Todos os sinais que abrem Todas as ruas É a movimentação grande Todo mundo querendo ir para casa Na mesma hora Aqui é o centro do Alecrim Natal RN Como você percebeu aí Todos os sinais são demorados Perde muito tempo nos sinais Mas é assim mesmo Tem que ter né galera Vamos pegar aqui a direita na avenida 9 Nem quem vai para a cidade Vamos direto Olha aí galera Aqui tudo é lojinha de camelô De vendedor ambulante Hoje é a feira aqui da avenida 1 E o movimento é esse galera Muito carro Muita gente Exige muita atenção Natal RN Rio Grande do Norte Vamos descer para a cidade Centro da cidade Hoje vamos na nossa 150 galera É a modinha do canal 150 mix Na minha opinião Uma das melhores motos Das 150 da Honda Galera Antes dela Tem a outra Aqui começou em 2004 Também uma moto muito boa Aqui é o baldo galera O viaduto do baldo Aqui é a rua do centro De natal Da cidade Tudo é loja galerinha O alecrim hoje é mais movimentado Do que é aqui na cidade Dia de hoje Aí Pouca gente Pouca movimentação Muita loja fechada Mas muita gente trabalhando Ora comadre O sinal está aberto Mas Movimentado Vou pegar aqui A esquerda Para me mostrar A vocês O camelógrafo Daqui da cidade Mostrei o do alecrim Passamos lá Vou passar No da cidade Agora para vocês verem Atenção no trânsito É fundamental Galerinha Rapaz Estacionou aqui Rapaz Não pode Aqui por trás Galera Vou mostrar para vocês O centro comercial Aqui do alecrim Ou do alecrim Não desculpa Da cidade Aqui a nossa esquerda Os camelógrafos Aqui são Menores do que Lá na alecrim Galera É aqui Na nossa esquerda Aqui fica os camelógrafos Muitos já foram para cá Que já é quase uma hora Vamos pegar aqui O cruzamento Aqui são as lojinhas Dos camelógrafos Lá para dentro Lá para dentro Tem várias lojas Galera Muito grande aqui Espaçoso também E vamos aqui direto Que eu quero mostrar Uma igreja famosa Aqui Da cidade de Natal A vocês A catedral Aqui na cidade Vou passar lá em frente Para vocês verem Na minha opinião Uma das igrejas mais bonitas Católicas Aqui de Natal Passar lá na frente Para vocês verem Muito interessante Eu acho O telhado dela Galera Acompanhe o vídeo Que vocês vão ver Vou dar uma paradinha Lá na frente Para vocês verem Como é show de bola Vamos pegar Voltando aqui A direita Para a gente Passar lá na frente Aqui ainda é Galera Aqui tudo é loja Na cidade Olha galera A igreja é essa aqui Linda Linda Vou passar na frente Para vocês verem Fazer o retorno Aqui à esquerda Aqui galera Olha que coisa bonita Coisa mais linda É o telhado dessa igreja Tem essa Acho que é a cruz Aqui na frente Show Muito linda Na minha opinião Uma das igrejas Mais bonitas Católicas Aqui de Natal Olha A frente dela Muito grande Muito larga Nunca entrei não Galera Para ver como é por dentro Mas deve ser bonito É isso aí galera Era só para mostrar Para vocês aí E vamos seguir Nosso caminho Vamos até mais Na frente aí Mostrando aí Nossa cidade Para vocês Capital de Natal Rio Grande do Norte Cidade do Sol Galerinha Aqui é quente Mas aqui no Rio Grande do Norte Tem mais cidade quente Do que aqui Tem uns prédios aí Essa ali é bem antiga Esse prédio ali A frente bem diferente Aquele prédio ali Na nossa frente Ali galera É um dos mais altos Daqui do Natal É um dos prédios Mais altos Que tem aqui Natal Esse ali Na nossa frente Não sei dizer Para vocês Quantos andares Quantas lajes Mas é um dos mais altos Olha só Então olhando para cima Chega 100 O bicho andando É isso aí galera Finalizar o vídeo aqui Você que gostou Não esquece De estar deixando Aquele joinha Para fortalecer o canal E até o próximo vídeo 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 Obrigado.